Olá, hoje eu vim de vermelho para amenizar o assunto, dar um colorido no assunto pai narcisista, que é o nosso tema de hoje. Quem nunca ouviu falar, quem nunca teve, quem nunca soube de alguém, de algum amigo que tivesse ou teve um pai narcisista. O pai narcisista é aquele em que ele é autoridade, ele é autoritário, autoridade dentro de casa e é autoritário com ele e com tudo ao redor. As outras pessoas estão ali para trabalhar para ele, estão ali porque elas vão ter que servir a ele. E servir, quando eu digo, é satisfazer seus desejos, suas vontades, é nesse sentido, no sentido de satisfazer as vontades dessa pessoa, desse pai, desse pai que é autoritário. Então ele passa o quê? Ele passa temor para os filhos, ele passa uma agressividade para os filhos, ele é agressivo dentro de casa com todos, todos têm que respeitar, ele degrada muito os filhos, no sentido de, você não sabe as coisas, você nunca vê, você não faz como eu falo para você fazer, você não é como eu, nunca será. Ele desqualifica o filho e a filha. E ambos devem, ficam naquela coisa de amedrontados com ele, porque já foram desde pequenininhos criados assim. Você imagina uma criança que já nasce numa situação de total desamparo. Ela é desamparada e ela precisa desses pais, desses pais que a tolerem ali, que a suportem no sentido de seu suporte para essa criança. E um pai com um pai desse, que é um pai que é autoritário, que é brigão, que é agressivo, que humilha os filhos, ela cresce nesse clima dentro da casa. E todos estão ali para servi-lo. Ele é a maior autoridade, é o que sabe tudo, a última palavra é a dele. Ele cresceu na vida porque eu fiz esforços para crescer e eu sou grandioso e eu tenho... Sempre no sentido de grandiosidade. E ele coloca os filhos também, busca colocar os filhos uns contra os outros dentro de casa. São sempre colocados de... O que que difere, né? O pai narcisista da mãe narcisista? Ah, eu vejo a questão da identificação. O menino se identifica sempre com o pai. Normalmente, né? Num édipo que ocorra de uma forma mais normal, normal possível, o menino se identifica com esse pai. Porque o menino sai do édipo amando a mãe, odiando o pai. Mas ele se identifica com esse pai, com caráter, com características desse pai. E esse filho, o menino, se houver nessa família, vai se identificar com esse pai. Ele pode... Aliás, ele tem duas saídas. Ele pode, normalmente, se identifica com esse pai. Mas pode também fazer justamente o contrário. Sair de uma posição muito ativa, muito autoritária, para ser um filho que é passivo demais. E que vai encontrar, futuramente, uma mulher que vai mandar nele. Pode acontecer isso. Tudo que eu estou falando aqui é no campo das suposições e de cada um. Porque eu já vi isso na clínica. E tem aqueles... O que a maioria acontece é isso. De se identificar com esse pai. De fazer igualzinho a ele. Seguir, embora achando ruim, embora não gostando desse pai, embora criticando esse pai, falando que ele é autoritário. Mas esse filho vai copiar esse pai. Inconcientemente, ele se identifica com essa pessoa que parece ser tão forte, né? Que parece ser tão poderosa. Ele se identifica com esse pai. Isso no caso do filho homem, do menino. E no caso da menina, né? Que, para a menina, o pai é o primeiro e grande amor. Que é isso que a gente já fez vídeos falando sobre isso. Para a menina, ele é modelo de amor. De figura amorosa. De companheiro futuro que essa menina vai ter na sua vida, no seu companheiro. Ela vai buscar no companheiro um pai. Aquele é o primeiro amor. A referência que ela tem é aquele primeiro amor. Então, olha a referência que ela tem. De um pai que, muitas vezes, degrada a filha. Muitas vezes, humilha. Rebaixa. Fala que não sabe fazer nada, que nunca vai ser nada na vida e tudo mais. Então, ela vai se identificar e vai arrumar um homem amanhã para ser parceiro de vida muito semelhante ao pai. Eu tenho recebido muitos retornos aqui nos vídeos falando sobre isso. Ah, porque eu encontrei um amor na minha vida que é muito parecido com o meu pai. É o que normalmente acontece. Vai buscar um homem que é muito parecido com esse pai e que vai tratar do mesmo jeito. E ela fica nessa relação achando que o amor é isso. Porque ela teve um pai assim, viveu com esse pai assim, amou esse pai assim, querendo ou não. Então, mas ela tenta sair dessa repetição, né? Ela tenta sair dessa repetição, mas ela não consegue sair. Porque ela entende que ele faz isso, mas gosta dela. Que ele faz bate, panca, agride moralmente, psicologicamente. Às vezes nem agride fisicamente, mas agride moralmente. Agride psicologicamente essa moça, essa mulher. E ela não consegue sair dessa relação. E muitas vezes a gente que está de fora, que não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa, fala, como que ela suporta, por que ela não dá um chute nele? Por que ela não saiu dessa relação ainda? Porque a pessoa não consegue sair. É a nível inconsciente. Essas marcas estão inconscientes. O que acontece na infância? Na infância, ela tem esse pai que é castrador, que humilha, que rebaixa, que o filho não está com nada, que ele que é mãe, ele que sabe tudo ali, ele que é o grande, ninguém consegue ultrapassar esse pai. É isso que ela vê. Então, ela acha que amor é isso. Ela ama esse pai do jeito que ele é. Mesmo que ele bata, mesmo que ele agride. Então, se o homem, para filho, o homem é o primeiro, o pai é o primeiro objeto de amor, a referência, a identificação que ela vai arrumar é com o pai assim. É um pai que tem as características, é um namorado que tem, é um companheiro que tem as características desse pai. No fundo, o companheiro vai ser o pai. Mas você vai ter características desse pai, que é um pai que é autoritário, que é castrador, que é narcisista. Agora, eu queria aqui separar um pouquinho também, e ela pode fazer o contrário, só para não perder o fio da meada aqui, vou voltar um pouquinho para falar. Ela pode também fazer também diferente, arrumar um companheiro que seja, que tenha como referência um pai totalmente o oposto. Ou que tenha a referência de uma pessoa muito passiva demais, em que ela vai mandar, porque ela vai se identificar com o pai. Ela vai ter uma identificação com esse pai, que era agressivo. Então, ela vai ficar no lugar desse pai e vai arrumar um parceiro que é passivo. Passivo na maneira de ser, que não liga para as coisas, que vai deixando ela mandar nele. Vai ter um outro tipo de patologia, esse parceiro dessa menina. E ela também não vai estar gostando daquilo ali, não. Mas ela vai estar identificada com o pai e ela vai levando. Tudo isso são neurosas que vão acontecendo, são formas, gente. A pessoa não faz conscientemente, é inconscientemente. A pessoa faz de forma inconsciente. E ela começa a ter essas identificações, porque as identificações da infância são inconscientes. Esses amores que a gente tem pelo pai, pela mãe, pelas figuras que são cuidadoras, que têm as funções de cuidar da gente, o pai e a mãe, porque pai e mãe é função. Não importa que seja o pai e a mãe biológico. Aquele que cuida da criança, aquela que cuida da criança. Muitas vezes é um padrasto. Eu já vi casos em que essa figura de pai, que faz essa função de pai, era um padrasto que criou a pessoa. E era narcisista. E isso não importa. Não importa que seja o pai biológico ou que seja um padrasto. Que esteja naquele lugar de figura, de autoridade ali na casa. Que faça a função do homem da casa. A função castradora. E uma outra coisa que eu queria falar também. Essas funções não são conscientes. A gente fica, muitas vezes, crucificando o pai. Ah, narcisista, narcisista, narcisista. Mas, quem sabe ele não veio de uma família também que tinha um pai narcisista e ele está reproduzindo aqui e dali. A gente não sabe. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam. Ah, mas é porque eu tinha um pai narcisista. Será que é por isso? A gente só vai saber pelo que a pessoa nos conta. Pela história de vida da pessoa. Jamais a gente pode estar aqui julgando uma história sem ter ouvido a própria pessoa. Sem ter ouvido o relato da história toda da pessoa. Isso aí não se faz jamais uma questão de ética. Mas, pode ser que esse pai tenha vindo de um pai, seja filho de um pai também narcisista. Castrador, autoritário, que se acha sempre soberbo. Sempre na questão de, eu estou lá em cima, vocês são todos, estão aqui para me servir. Jogam os filhos uns contra os outros. Um, ele se dedica mais, gosta mais. Mas, não no sentido de gostar de amor mesmo, não. É sempre no sentido de fazer aquilo para mim. Realizar um desejo que eu não realizei. Você vai realizar um desejo, os desejos meus lá, que eu não pude realizar na minha infância. É sempre no sentido de trabalhar para ele, de fazer as coisas para ele. Essas são as características desse pai narcisista. E, focando do lado do pai, pode ser que ele tenha vindo de um pai castrador também. E que ele copiou esse modelo, como eu já disse no início, você pode copiar. Essa pessoa não busca análise normalmente. Porque ela sempre se acha muito, né? Ela sempre se acha. Então, a pessoa que se acha completa, que se acha poderosa, que se acha tudo, não vai buscar uma análise. Ela busca análise aquela pessoa que vê que a sua fantasia, ele balança. Agora, se acontecer da fantasia desse pai balançar, ou seja, dessa fantasia de grandiosidade balançar, pode ser que ele venha buscar análise para tentar entender o que aconteceu. Mas, normalmente, não acontece, não faz isso. Além disso, eu queria falar um pouquinho também do narcisismo, que já falei em outro vídeo, mas eu vou lembrar aqui para vocês que todos nós temos um narcisismo na infância. Um ideal que a família planta para a gente. O narcisismo nasce disso, esse eu. Esse eu sou isso. Eu sou assim. Esse eu é plantado pela mãe, pelo pai, que falou da gente, que disse que a gente era assim, que a gente era inteligente ou que a gente era burro. Que a gente era organizado ou que a gente era desorganizado, bagunceiro, caladinho, quietinho, falador demais. São significantes que os pais vão colocando na gente desde pequena e a gente acredita naquilo. E a gente precisa disso para se construir, para se constituir enquanto sujeito. Sujeito do seu desejo, sujeito da linguagem. A gente precisa da família. A gente precisa desses pais. Mas isso aí também, na vida as coisas não ocorrem tanto duvido bonitinho como a gente gostaria. Isso muitas vezes é ruim para a gente. Ou porque a gente não consegue atender as expectativas desse pai e dessa mãe, desse ideal que eles querem para a gente. Ou porque a gente não é aquilo mesmo. A gente não vai chegar nunca ali naquele lugar. E às vezes a gente passa uma vida inteira lutando para conseguir chegar naquele ponto que falaram da gente e para cumprir esse papel. Esse papel que nos foi dado pela família. Esse papel de ser a bonitinha, a certinha. Ou de ser a erradinha, a transgressora. Isso são significantes que os pais, reparem como os pais falam dos filhos pequenos, né? Ah, esse aí vai ser o grandão, vai ser o forte na vida. Ele vai ser o transgressor, ele vai enfrentar tudo. Ou, esse menino é burro, esse menino não vai para frente. Ele não faz escolha de direito, é um estabanado. Isso tudo são significantes que a gente planta na cabeça do filho. De forma inconsciente ele capta tudo aquilo. Ele é criança, dois, três, quatro, cinco anos, seis, até sete anos. Está formando personalidade essa criança. Então, são tudo isso, são neuroses, são patologias, gente. São neuroses que todos nós temos, cada um a sua, no seu particular, no seu singular. Importante, eu tenho uma frase, e vou fechar esse vídeo com essa frase do Paul Sartre, que era um filósofo da época de Freud, de Lacan, dessa época, acho que ele é até mais novo do que Freud. Freud morreu em 1939, ele é mais novo, sim. Não importa o que a vida fez comigo. O que importa é o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. É o que eu vou fazer com isso. Isso é o que importa. É o que importa o que eu vou fazer dali para frente. Porque perfeito, família perfeita, esquece, não tem. Então, vai ter furos? Vai. E é preciso que haja esses furos. É preciso que haja essas lacunas de o que, ah, não fez para mim. Papai, mamãe, não fez isso para mim. Uns, mas outros, menos. Os acontecimentos e as dores da infância são grandes. É preciso lidar com isso. E a criança não sabe lidar. Então, a criança faz o quê? Ela recalca. E se você perguntar a uma criança se ela se lembra da infância dela, ela sabe muito pouca coisa. Ela se lembra de muito pouca coisa até os sete, oito anos. Porque ela esquece, porque o psiquismo faz isso de esquecer tudo isso. Mas são acontecimentos que vão se reproduzir mais tarde na vida adulta, a partir da adolescência, no encontro com o outro. Quando ela for buscar, ou ele for buscar uma companheira, um companheiro, é que isso vai se refletir. E eu já fiz vídeos, vários falando sobre isso. Eu não vou me estender muito, porque hoje era questão do pai narcisista. É uma coisa muito danosa para a vida dos filhos, para a vida da família, e para a vida, muitas vezes, da própria pessoa. Não é só para os outros. Ele faz um mal muito grande ao redor dele. As pessoas que estão no laço social com ele. Mas também para ele mesmo. Fica a dica. E deixem os comentários se vocês gostarem, se vocês se identificarem. Não deixem de ver as minhas redes sociais também, Instagram, Facebook, que eu tenho uma página. Psicanálise Um Olhar a Mais. Tem até um link aqui também do meu canal, no WhatsApp Business, que eu falo muito e que eu tenho muita coisa lá que dá para vocês assistirem e tirarem suas dúvidas. Deixem dúvidas aqui, deixem temas para vídeos também, que muitas vezes a gente não fica meio perdido no que falar. Então, quando você dá a dica, dá uma deixa, dá um tema para a gente, ajuda bastante. Viu, gente? E não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.